Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, quando tudo parece incrível em Devil May Cry 5, surge um detalhe não tão empolgante, já que os produtores anunciaram que o game terá as famigeradas microtransações, meus amigos. E eu acho que a pergunta é, como isso vai funcionar e será que vai afetar a experiência do jogo, né, o desenrolar do jogo aí? Se você ficou curioso e quer saber mais, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho pra não perder nenhuma novidade quente, cara, sobre o mundo dos games, beleza? Então, meus amigos, tá acontecendo aí a TGS nos últimos dias e tivemos muitas novidades de Devil May Cry 5, cara, como o gameplay do Dante, a revelação oficial do Wii, e agora nós tivemos uma notícia não tão boa, que é a adição das microtransações no game, mas calma, vem comigo pra poder entender como é que isso vai funcionar. A equipe do site GameStop testou uma demo exclusiva lá no evento, onde eles acharam a famosa estátua que possibilita os upgrades de personagem, né, existente lá desde o Devil May Cry 4, inclusive, e anteriores. E lá estava, meus amigos, a possibilidade de comprar orbs vermelhos com dinheiro real pra poder acelerar o desenvolvimento, seja do Nero, do Dante ou do Wii. E após isso, o diretor do game, né, o Hideaki Itsuno, deu uma declaração dizendo o seguinte que eu vou ler aqui agora pra vocês, ó. A possibilidade de comprar red orbs é algo que queremos apresentar como opção. Caso o jogador queira poupar tempo e ter tudo de uma vez, ele poderá fazer isso, mas você poderá jogar do jeito que preferir. Pois é, meus amigos, com essa declaração aí, aparentemente não vai afetar de fato a experiência no que diz respeito ao balanceamento, né, onde o jogador vai estar numa determinada situação lá e ele vai ser forçado a comprar uma habilidade e poder conseguir sobrepujar aquilo ali facilmente, né. Já tivemos outros casos como esse aí que afetou o jogo final, né, como o caso de Shadows of War, o Sombras da Guerra aí da Warner, que os desenvolvedores, no final das contas, aí acabaram retirando essa opção porque não ficou tão legal, assim. Mas eu acredito que a Capcom tá tratando isso realmente como o Itsuno disse ali, né, cara, um facilitador pra quem queira avançar mais rápido. Ou seja, a gente vai ter aquelas habilidades que custam menos, né, as habilidades mais simples, porém as mais caras a gente vai ter que batalhar um pouco mais e até administrar melhor mesmo os nossos Red Orbs pra poder conseguir aquele combo, aquele poder que a gente tanto deseja. Mas assim, tudo leva a crer que o desenvolvimento natural ainda vai ser uma prioridade e é algo que os fãs mais fervorosos do game, né, assim como eu, vão querer conquistar durante a jogatina, né, com muito esforço aí, enfrentando os inimigos. Eu, particularmente, achei bem estranho, cara, eles adicionarem isso a um jogo mais focado no single player, né, que tem uma história aí que você irá acompanhar e tudo mais. Só que isso já aconteceu na franquia lá na edição especial de Devil May Cry 4, que eu não cheguei a experimentar, inclusive, eu só joguei a versão base do game quando ele foi lançado. Ah, e só ressaltando que durante essas declarações aí do Itsuno, não ficou exatamente claro como é que isso vai influenciar na progressão do game ainda, tá? Então só nos resta esperar mesmo por mais informações. E se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre Devil May Cry 5 aqui no canal, entre outras notícias bombásticas aí do mundo dos jogos, já se inscreve aí, ativa o sino pra não perder absolutamente nada das novidades e dê a sua opinião aí também, cara, nos comentários sobre o que você achou do uso das microtransações aí no novo Devil May Cry. O que você acha? Será que vai impactar mesmo o jogo final? Você acha que precisava colocar isso aí? Vai ser bem legal conversar sobre isso com vocês aqui nos comentários. Então vou ficando por aqui, um beijo, gostoso, sedoso e molhado da pupa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui!